Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui utilizar esse esmalte aqui da Risqué, que é o caputino. Eu vou passar ele nas minhas unhas e vamos ver que cor que ele fica e se realmente ele fica bonito, ele fica exato essa cor que vem no vidro. Antes de eu fazer esse teste, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like neste vídeo. Bom pessoal, então eu trouxe aqui esse caputino da Risqué, ele é um esmalte cremoso e hiperalergênico. Gente, esse hiperalergênico e esse cremoso são todos os Risqués, tá? Todos os esmaltes vão ser da mesma forma. É cremoso porque, sabe quando você compra um esmalte e ele vem muito fininho, ele parece um líquido transparente? Então, o cremoso, ele permite que o vidro, olha lá, ele fique, o vidro não, o esmalte, ele fica um pouco mais durinho, ele é um pouco mais grosso, então ele é mais cremoso e isso faz com que você não precise passar três, quatro camadas de esmalte para que chegue na cor do frasco. Então, hoje eu vou fazer esse teste, eu quero testar para ver se realmente vai ficar essa cor e fica uma cor bonita na unha. Vamos lá? Bom, olha só, passei a primeira camada, olha como tá ficando. Eu tô gostando bastante da cor. Ele fica um tom mais marrom claro, tá? Então, ainda não está na cor do frasco, olha só, o frasco tá uma cor bem mais escura. Então, vou esperar secar um pouquinho e vou passar a segunda mão para a gente ver se chega no tom que eu quero, que é aquele caputino do vidro. Olha só, pessoal, que linda ficou essa cor. Olha isso, que cor mais bonita, gente. Eu amei, ficou muito sofisticado, dá uma cara de mão limpa, né? Eu gostei muito, muito, muito dessa cor. Vamos ver aqui ao lado do potinho. E assim, cheguei a cor exatamente em que eles estão propondo aqui no pote. Nossa, gente, linda a cor, muito bonita mesmo. Eu vou fazer algumas mudanças nessa unha, vou fazer umas invenções aí com os próximos vídeos. A gente pode agregar alguma outra tonalidade junto com essa cor, porque ela é uma cor neutra e ficou linda. Lembrando vocês, gente, que dependendo da temperatura da sua mão, às vezes pode mudar a cor, tá? Então, se você tem uma mão quente ou fria, às vezes acaba mudando um pouquinho a tonalidade, até o tempo de secagem do esmalte pode ser maior ou menor. Bom, gostaram desse vídeo? Eu espero que tenham gostado dessa nova unha aqui caputino da Risqué e eu trago mais novidades nas próximas semanas. Até a próxima!